Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. E hoje o programa está super bacana. Não saiam daí e a gente vai começar já falando em fábrica dos óculos. A fábrica dos óculos que trabalha com as melhores marcas, os melhores preços. E na semana passada eu mostrei para vocês parte desta bandeja aqui. Esta bandeja aqui contém os lançamentos da Vogue, que é essa marca tão incrível, tão bacana, tão sofisticada e que é claro que tem na fábrica dos óculos. E as armações são maravilhosas. E eu vou mostrar algumas para vocês que eu não mostrei na semana passada, como esta dourada aqui. Olhem que armação linda, né gente? Chique. A gente sabe o quanto hoje um óculos faz parte da nossa produção de moda. Então a gente quer estar com óculos bonitos, chiques, alinhados. Este modelo aqui é super discreto, bem atemporal e ele combina com qualquer produção. Daí nós temos aqueles modelos mais arrojados. Um que eu me apaixonei foi este verdinho aqui, que eu adoro um óculos redondo e acho que este aqui está muito chique. Sem falar na qualidade do produto Vogue, não é? Lembrando que a fábrica dos óculos ainda está com a promoção de lentes Varilux e Rodenstock, tá? São duas marcas onde você compra uma lente e ganha outra igual, que pode usar no óculos de sol ou em outro óculos de grau. Olhem o que é este marinho, gente, se não é lindo e cheio de atitude. Pois é, né? O óculos ajuda muito a compor o nosso estilo. Deixa eu escolher um outro aqui para mostrar para vocês. Este gatinho aqui, transparente, que eu achei lindo. Eu tenho um gatinho transparente em branco. Transparente não, de grau, branco. Daí tem este aqui, em preto, que também ele é super fashionista, não é? E por último, eu vou mostrar para vocês este bordô, que eu achei muito chique também. A fábrica dos óculos tem óculos infantis, masculinos, femininos, óculos solares e de receituário. E conta com a supervisão do professor Enio, que é referência quando falamos em ótica. Quer comprar preço bom e marcas maravilhosas? Vai na fábrica dos óculos, que fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant.